Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. É um prazer estar com vocês aqui, trazendo mais um pouco de conhecimento para quem está em busca da certificação, inspetor de solda nível 1, líquidos penetrantes, partículas magnéticas. A gente vai estar sempre abastecendo o canal com muita informação para vocês que buscam um apoio no estudo. Lembrando que vocês podem estar dando like aí, quando gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, contribuam aí para a divulgação do canal, para cada vez a gente estar com mais participantes, cada vez estar com mais informações aí. E é muito bom ter vocês aqui, ok? Hoje a gente vai lidar com um assunto que é muito importante, porque quando cai na prova e o conteúdo está bem assimilado, bem aprendido, é questão dada, que é a simbologia de soldado. O que é questão dada? É uma questão que eu tenho que acertar. Então está contribuindo ali para a minha aprovação no exame teórico, que está derrubando bastante. As pessoas não estão dando a devida importância para o estudo teórico, tá, gente? Lembrando que eu realizo treinamentos, e esses treinamentos teóricos têm muita eficiência também quando são à distância, porque não é comigo, enfim, fora do vídeo. Eu vou estar online com vocês, tá? Lembrando que 28 do 5 agora, sábado próximo, eu vou estar promovendo um super aulão de 8 da manhã ao meio-dia, no sábado. Está no valor simbólico aí de R$80,00. Quem estiver querendo participar, esse sábado agora vai ser processo de soldagem atrelado a consumíveis. Está muito importante, o processo cai muito nas provas de certificação. E é também um conhecimento que a gente tem que trazer com a gente, né? Como profissionais que somos. Então vamos lá, hoje a gente está lidando aqui, pegadinhas na simbologia de soldagem. Tem muito na prova, e eu preciso tomar cuidado. Então vamos lá, pessoal, olha só. Quando eu tenho aqui, por exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma linha de referência, uma seta, que a gente chama de linha de chamada, e tenho aqui a indicação de uma junta de topo, tá? Então eu tenho aqui, eu posso ter, vamos dizer que eu tenho aqui, um chanfro em V, tá? Abaixo da linha de referência, soldagem pelo mesmo lado da seta. Aí eu tenho também dados de cotas aqui, que podem ser, por exemplo, pode ser, ó, 8, vamos dizer aqui, entre paréteses e 10, tá vendo? O 8 aqui significa profundidade de preparação do bisel. E o 10 significa profundidade de penetração da solda, ou simplesmente a minha garganta, ou garganta efetiva. Beleza, vamos lá. Esses números aqui dessas cotas, em símbolos de juntas de topo, V, meio V, K, X, enfim, eles só podem aparecer à esquerda do símbolo do chanfro. Se eles aparecerem à direita, é pegadinha, não existe. Não importa aonde a seta esteja, tá? Ó, vamos lá. Se a seta estiver pra cá, ó, Vamos fazer do mesmo jeito, pronto, pra esse lado aqui, ó. Se a seta estiver pra cá, é a mesma coisa, ó. Só pode ser desse lado aqui, ó. E isso é um exemplo, e não pode ter número nenhum do lado direito do símbolo do chanfro, tá? Não aparece número nenhum. É porque a simbologia é muito complexa. Se a gente não fizer um estudo passo a passo dela, Inclusive eu tenho vídeos aí sobre simbologia no canal, né? É importante vocês estarem aí assistindo aos vídeos. Eu tô colocando pra fazer, ajudar vocês aí, né? Nessa caminhada de certificação e na absorção de conteúdo, né? É bom a gente ter conhecimento, levar conosco, né? A gente tem um crescimento muito grande, não pessoal, mas também como profissional. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que eu realizo treinamentos aqui também no meu CT no Rio e online, né? Então, ó, nós temos aqui juntas de topo. Números somente, números de cota, né? Lembrando que esse número aqui, ó, ele pode ser suprimido, né? Quando a penetração é total, ó, eu posso ter apenas a profundidade de penetração, de preparação do bisel, sempre à esquerda, né? Outra situação aqui, ó. Quando nós temos chanfros em meio, alguma coisa, por exemplo, meio V, ó. Vamos lá. Ó, pá, pá, pá e pá, ó. Vou dizer um chanfro em meio V aqui, ó. Meio V. Notem que essa sinireta perpendicular à linha de referência, ela só pode estar à esquerda, tá? Se ela estiver assim, ó. Ó, não existe também, ó, é pegadinha, tá? É pegadinha. E números também de cotas, somente à esquerda do símbolo do chanfro, ok? Então, sempre que eu tiver qualquer linha perpendicular à linha de referência, esta será sempre à esquerda do símbolo do chanfro, tá? Ó, sempre assim, ó. Isso vale, por exemplo, para a simbologia de juntas com chanfros de faces plana e convexa. Por exemplo, ó. Plana, convexa. Sempre a indicação da face plana à esquerda do conjunto aqui. Se for à direita, não vale. É pegadinha, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos em outros exemplos. Eu tenho aqui uma junta de ângulo em T. Olha que beleza, ó. Mesma coisa, né? O único símbolo de junta de ângulo é o meu triângulo retângulo, ó. Triângulo retângulo. O capeto do triângulo retângulo, que está perpendicular à linha de referência, só pode estar à esquerda do triângulo. Esse é um exemplo correto. Se eu tiver aqui, até lá no nosso grupo de certificação, se vocês quiserem, me contatem no final do vídeo aí. Eu criei um grupo para pessoas que estão em fase de certificação, entusiastas, estudiosos. O grupo está crescendo muito, muita troca de informação, até vagas de emprego, né? A gente, de vez em quando, coloca lá. Então, gente, participem do grupo. É um grupo muito focado. Não tem negócio de bom dia, boa tarde, boa noite. É pra sextouro, não é isso? Nada disso. É só foco em estudo. As pessoas colocam questões, colocam dúvidas. Os colegas tiram dúvida um do outro. Eu interfiro também quando há necessidade, monitoro, faço a tutoria. Extremamente importante que todos vocês participem, tá? Sábado que vem agora vai ter um super aulão, 28 de 5 de 2022. Vai ter um super aulão online, sábado de manhã das 8h ao meio-dia. Vai estar aí a vinheta com o meu telefone. Entre em contato comigo. Tem um vídeo aí, pouco antes desse, que está fazendo a propaganda desse aulão. Foi um sucesso no sábado passado. Garanto que vai ser um sucesso nesse sábado também. Então, se eu tiver uma condição assim, o cateto do triângulo retângulo que está perpendicular à linha de referência por a direita, é pegadinha. Porém, na junta, nas soldas de ângulo, eu posso ter números, né? Posso ter números à esquerda, que indicam a perna ou as pernas de solda. E posso ter números à direita, né? Que indicam geralmente o quê? Soldas descontínuas. Ou soldas em escalão. Quando não são... É... Solda intercalada, né? Contínua ou descontínua. Coincidente ou não coincidente. Então, espero que vocês tenham assimilado essas pegadinhas aí, que é o que derruba geralmente em prova. E eu espero vocês aí nos próximos vídeos. Mandem suas dúvidas para o canal. Me mandem um alô pelo WhatsApp, sempre pelo WhatsApp, ou até pelo canal aqui mesmo, se vocês tiverem interesse em estar participando do nosso grupo. Lembrando que eu realizo aulas online aí, esporadicamente, para quem precisa de reforço, principalmente na parte teórica. e eu faço também, realizo treinamentos no meu CT aqui no Rio de Janeiro, para pessoas que vão fazer as provas de certificação do inspetor de solda nível 1, LP, PM, visual e etc. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E bons estudos, ok? E rumo à certificação, que é o nosso lema. E deu àRA? Tchau.